Música Conhecer os desejos da terra Tio da terra, propícia a expansão E percundar o chão Música Mergulhar o trigo Que colheira na pago do trigo Bojado o trigo, minha irmã Música 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 Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Tio da terra, propícia a expansão E percundar o chão Música Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Tio da terra, propícia a expansão Música Mergulhar o chão E percundar o chão E percundar o chão E percundar o chão